Ultimato de Ricardo e também o problema da Red Bull durante o final de semana, por que ela estava vulnerável em relação às competidoras. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e está tendo promoção por tempo limitado na Paddock BR, compre 4 produtos ou mais e consiga R$100 de desconto com o cupom RACEPACK. Se você comprar de 3 para baixo, aí o cupom é o Ressaca F1 para você ter o seu desconto normal e o frete grátis. Mas se você quer chegar a R$100 de desconto, 4 produtos ou mais, não perca essa oportunidade na Paddock BR aí embaixo. Bom, vamos começar este vídeo então que a gente já vai mais para aquela coisa normal das notícias. Começando com o que saiu lá na Nova Zelândia, que é o seguinte, Rio Multimarco já teria dado um ultimato ao Daniel Ricciardo e olha só qual seria o ultimato. Se ele não melhorar a performance até o Grande Prêmio da China, então ele seria substituído pelo Liam Lawson. Para você que às vezes não entendeu, o Grande Prêmio da China vai ser, sem ser o próximo, o outro. O próximo é o Japão e aí o outro já é o da China. Então isso acaba chamando a atenção porque não é comum você fazer essa troca tão cedo. É claro, o Verstappen com o Kivet foi bem cedo na temporada, mas depois você teve a troca ali do Gasly pelo álbum, por exemplo, no meio do ano. Você teve o álbum sendo substituído depois de ter um período também ali. Então o Ricciardo, que é um queridinho da imprensa e da equipe também, do grupo Red Bull, tá recebendo um ultimato desse? Me soa um pouco estranho. Eu acho que se for para substituir o Ricciardo, eles vão fazer isso ali no período de férias, em agosto, e não agora na quarta, quinta prova do ano. Ficaria muito surpreso. Por outro lado, existe a oportunidade para o Liam Lawson e também a pressão, porque assim que ele receber o carro, ele vai ser cobrado também para entregar performance logo de cara. Nós sabemos que existe muita pressão ali dentro do grupo Red Bull por performance, a gente vai falar do Pérez Jajá, por exemplo, mas nessa equipe B sempre teve muita pressão. Por outro lado, nós não podemos deixar de dar os devidos créditos ao Tsunoda, que tem andado bem. O Tsunoda andou melhor que o De Vries, que chegou com toda a pompa na Fórmula 1, chegou sendo campeão da Fórmula E e fazendo uma belíssima corrida com a Williams em Monza, e aí o Tsunoda atropelou o De Vries, e agora, por mais que no ano passado o Ricciardo tenha dado performances melhores que o Tsunoda, até o momento, nessas três primeiras provas, o Tsunoda tem sido bem superior ao Ricciardo, em quali e em corrida. Então, eu diria que a preocupação do grupo Red Bull é justificada, mas duvido muito que vai rolar uma demissão do Ricciardo tão cedo assim na temporada. Se for para tirar o Ricciardo, eu acho que vão tirar mais ali para o meio, quando estiver nas férias, sem contar que tem até uma matéria que eu vou deixar aí na descrição, que fala que o Ricciardo é um dos principais captadores de patrocínio, inclusive patrocínios ali nos Estados Unidos vieram através do Ricciardo. Então, esses patrocinadores gostariam de ter o Ricciardo fora dos grandes prêmios dos Estados Unidos, principalmente o próximo agora que é Miami, que é o que está mais próximo de acontecer? Então, fica essa pergunta. Mas é isso, vamos ver o que acontece lá na RB, Visa, Cash App, enfim, aquela coisa toda. Nós vamos agora falar de Red Bull e por que ela estava tão vulnerável. Mas antes, tem aqui a questão do abandono do Verstappen, que foi descartada a possibilidade de ser algum problema nos componentes Brembo. Essa era uma questão levantada, eu vi até aqui nos comentários o pessoal falando isso, porque agora todo mundo tem que usar Brembo, né? É algo que foi estabelecido para essa temporada. Só que não, não foi o Brembo em si. Foi um componente hidráulico na parte traseira direita, onde havia alguma pressão residual de acordo com o que está sendo dito. Então, pelo menos isso acaba sendo, vamos dizer assim, bom e ruim ao mesmo tempo para a Red Bull. É bom porque ela sabe que o Brembo em si não é o problema, ela já sabe que não vai ter problemas com isso, ou dificilmente vai ter. Por outro lado, ela precisa identificar exatamente qual é o problema para que ele não se repita, já que é algo muito peculiar deles, foi algo que aconteceu com eles. Se fosse o Brembo, você teria um problema para a Fórmula 1 toda, porque todo mundo está usando o Brembo, aí todo mundo poderia ter alguma coisa, algum abandono por conta disso. Mas não é o caso pelo visto. E bom, vamos falar então do porquê que a Red Bull estava tão vulnerável, se você for ver bem, Sérgio Pérez terminou quase um minuto atrás da Ferrari. Não é o comum, não é o ideal, e como eu falei no vídeo de ontem, o Pérez ficou à frente das Ferraris e das McLaren nas provas passadas, então ele ficar atrás das duas Ferraris e das duas McLaren e ainda perder por quase um minuto, chama a atenção, você vê que alguma coisa errada com a Red Bull estava acontecendo. A Red Bull fala que na hora que ele foi passar o Alonso, uma viseira acabou entrando ali no carro tal, atrapalhou a performance, mas está muito mal explicado isso aí, está muito mal explicado. A performance do Pérez realmente não foi grande coisa, seja no quali, seja na corrida. Só que o final de semana, por exemplo, do Verstappen, já foi cheio de problemas desde o início, desde a sexta. O Verstappen teve problema no assoalho, que ele danificou quando passou na curva 10, estava tendo problemas de understeer, os pneus estavam desgastando muito rapidamente, ele estava tendo problemas, que inclusive o André Stella, da McLaren, falou isso. Quando eles olharam para os pneus do Verstappen ali durante os treinos tal, viram que estava destruído, então eles poderiam ter uma possibilidade na corrida, no long run, de conseguir alguma coisa contra a Red Bull. E os pneus do Pérez também apresentaram esses problemas durante a corrida, já que a única Red Bull que nós temos como parâmetro para a corrida, os pneus do Pérez, por exemplo, estavam com problemas tanto nos traseiros quanto nos dianteiros, um pouco mais desgastado e granulado do que deveria ser. Então a Red Bull realmente estava com um combo muito ruim para a pista da Austrália, que inclusive está sendo levantado como sendo parecido com aquele de Las Vegas. O que aconteceu em Las Vegas? Se você tem uma gama um pouco mais macia de pneus, com uma temperatura de pista X, e um desgaste, uma pressão sobre os pneus muito específica também, a Red Bull acaba sucumbindo. Então você precisa de um combo, de um coquetel, literalmente, para a Red Bull ter um problema grave como esse. Em Singapura também a Red Bull teve problema para fazer seus pneus funcionarem, então esse seria, digamos, o principal ponto para as outras equipes explorarem. Pistas como a Austrália, com o combo do pneu, da temperatura, para você ter uma chance contra a Red Bull, pelo menos nesse primeiro momento. O Frederic Vassor concorda com o André Estela, que ao pegar o Pérez como parâmetro, você conseguiria projetar uma Ferrari brigando diretamente com o Verstappen. Eu sei que é difícil da gente falar isso, porque o Verstappen não é dominado a temporada e tal, mas pelo combo não vejo como absurdo. Acho ainda que o Verstappen era o favorito, mas não vejo como absurdo esse tipo de declaração. Eu acho que poderia sim acontecer. O legal é que a gente viu uma Ferrari que no quali teve sim uma possibilidade real de pole position, não fez porque errou, e na corrida manteve um ritmo muito forte. Se eles continuarem melhorando o seu carro antes das atualizações, como estão fazendo agora, descobrindo novos acertos, melhorando a forma com que lidam com o carro, poderemos sim ter uma Ferrari se aproximando da Red Bull em breve, principalmente quando começarem ali as atualizações. Mas até lá nós temos que esperar para ver. Então o final de semana da Red Bull foi um combo, desde sexta-feira, com várias coisas acontecendo, que acabou dando errado para os todos. Então me diga a sua opinião sobre tudo aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar nos links da descrição, tem a Instant Gaming com os grandes lançamentos, com os principais jogos e preços muito acessíveis, entra aí na descrição e tem links da Amazon também. Um grande abraço, valeu e falou!